Esse vídeo não tem um intuito de ofender ninguém, a história é totalmente fictícia, nada que é real. Plágio é crime, não reposte os vídeos, não briguem por chip nos comentários. Oi, Xucrute, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui pra divulgar a minha comunidade no Amino! Eu tinha divulgado a Xucrute.br numa postagem na comunidade do YouTube, mas poucas pessoas viram, então estou divulgando nesse vídeo pra mais pessoas entrarem. E lá vocês podem conversar, fazer amizade, conversar comigo. Olha só que bacana, velho! E a comunidade está um pouco morta, mas eu juro que quando eu me desocupar, eu vou voltar a falar nessa comunidade, tá bom? Não briguem comigo! Se vocês quiserem entrar, o link vai estar aí na descrição do vídeo. E não se esqueçam de olhar primeiro as regras da comunidade, tá bom? Não se esqueçam! Então, gente, esse foi o recado e tchau! Oi, gente! Oi, Jango! Alô, Terra chamando o Teirã. Por que você está falando desse jeito, meu querido? Eu estou super bem! Ele caiu da cama de novo, não é? Bem provável! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Gente, o que está rolando hoje? Hoje é o Dia Internacional da Idiotice! Ai, o que que tem isso? Como hoje é o Dia da Idiotice, nós temos que ficar falando assim, idiotes! Ah tá, até parece que eu vou começar a falar assim, meu Deus, o que que está acontecendo? Ai, ai, o Jungkook falando idiotes! Ai, meu Deus, o que que está acontecendo? Eu vou ficar calado! Gente, por favor, dá pra parar de brincar com o Dia da Idiotice? Ai, meu Deus, não, 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 não! E, sejam muito bem-vindos ao Dia da Idiotice! Nós vamos ficar falando assim por vinte e quatro horas! O Yongi ainda não falou desse jeito? Ana Yongi, eu sei que você quer falar assim por 24 horas. Ei, Yongi, fale assim. Ana Yongi, fala logo, idiotez. Idiotez, não. Eu achei que eu não ia pegar isso. Oba, agora todo mundo tá falando assim. Agora que todo mundo tá falando assim, o que a gente vai fazer? Vamos ser idiotas por um dia. Oba. Batata. Chuchu. Lagosta. E volta. Pânico no sistema. Alguém me desconfigurou. Bebe. Meninos, eu cheguei. É, tchau. E aí E aí E aí Thumbs up